Música Fala pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui do canal Bike Guru E hoje aqui na zona TR3 Vou falar com o Roberto Poloni Que é o técnico responsável pelo meu treinamento funcional No ano que eu fui correr o Mundial na Austrália Isso foi o grande diferencial E foi aqui na TR3 que eu comecei a fazer isso E o Robertinho vai falar um pouquinho pra gente Como é que esse treinamento funcional no ciclismo Tanto de estrada, como de mountain bike Todas as modalidades do ciclismo Fala aí, Robertinho Cada vez mais o treinamento funcional Vem sendo associado com o ciclismo Cada vez mais comprovando bons resultados E aqui na TR3 a gente consegue estar Eu consigo estar bem associado com a preparação física dele Que são os treinos de ciclismo E a gente consegue ir alinhando alguns ciclos de treinamento Então, a hora com foco em treinamento e força A hora a gente regride um pouquinho E vai controlando esses ciclos de treino De acordo com a fase do treinamento dele E o que a gente consegue trabalhar bastante no funcional São exercícios de estabilidade Cada vez vem ajudando mais ele A musculatura de core e sustentação na bike Para melhorar a aplicação de força, potência E a gente consegue fazer o trabalho de força específica Mesmo com agachamentos Com exercícios de estabilidade articular E o principal que é fortalecer a corda E retores da coluna Para manter uma posição boa na bike E tudo isso influencia Em colocar potência no pedal Em perder menos potência possível Então, pessoal Eu percebi uma mudança muito grande Eu uso o medidor de potência E a gente consegue perceber isso aí Mensurar perfeitamente o aumento da potência A partir dos picos máximos Isso, por exemplo A gente começou a fazer um trabalho de agachamento Meus pesos foram aumentando o agachamento E comecei a perceber aqueles picos de potência máxima Cada vez subindo Então, isso aí é perceptível E todos os grandes atletas hoje Fazem treinamento funcional Então, a gente que é amador A gente está começando A se especializar um pouquinho mais Tem que fazer isso aí também O treinamento funcional Então, é imprescindível Para um atleta hoje em dia Profissionalmente E para um atleta amador Para o cara que quer melhorar também o pedal É uma excelente opção Pela longevidade também Que vai conseguir trabalhar Um ciclismo mais duradouro Com um rendimento melhor durante os anos O Robertinho está falando nisso Porque eu já passei nos 40 Né, Robertinho? Tem que segurar Passei nos 40 Então, a gente tem A partir dos 40 anos Você tem que fazer um trabalho muscular Isso aí é muito importante Evita bastante desgaste Com certeza Com certeza Gente, então é isso aí Se você gostou do vídeo Dá aquele seu likezinho aí Compartilha E aperta o sininho Para receber as notificações E se você quiser Alguma dúvida Alguma pergunta Aqui embaixo No canal Beleza? Valeu galera Um abraço Obrigado 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 Obrigado